Lembrando o seguinte, olha, você tem um compromisso comigo e toda a equipe da Record TV Goiás, marcado amanhã na cidade de Anápolis, no Balanço Geral, nos bairros. Vai ter show, música, entretenimento e tem prêmios também. Estou recebendo aqui a Daniela, tudo bem, Daniela? Obrigado aqui pela participação. A Daniela é da Nacional G3, porque é o seguinte, você que está participando, você que for a essa grande festa, vai participar também, dentre os prêmios tem, na verdade, um show de prêmios da Nacional G3. Exatamente, é um prazer a gente estar participando novamente aí do Balanço Geral nos bairros e poder contribuir com esses prêmios, que é cheio de prêmios. O caminhão está lotado de fogão, geladeira, guarda-roupa, tanquinho. Dá para mobilhar a casa inteira. Dá para mobilhar a casa inteirinha. Lembrando para você então, você que não conseguiu pegar o cupom, pode chegar amanhã, a partir das 8 horas da manhã, a equipe da Nacional G3 vai estar lá com os cupons e também oferecendo, inclusive, orientação para você que está aí pendurado no cartão de crédito, no cheque especial, financiamento de carro. A equipe vai estar lá dando essa informação também. Exatamente, a gente vai ter uma equipe preparada para atender você que quer verificar se tem a possibilidade de fazer uma quitação antecipada das dívidas. E também vocês podem entrar em contato através das redes sociais, arroba na Nacional G3 ou no 0800. Qual é o telefone? 0800-888-3211. Você pode ligar nesse número que a Daniela falou, para você que quer buscar mais informação e amanhã todas essas informações. Está aí com o pendurado do cartão de crédito, aquele financiamento está complicado aí. Você pode fazer uma consulta sem compromisso com a equipe da Nacional G3 amanhã lá no Balanço Geral nos Bairros. E durante o programa, nós vamos sortear o show de prêmios, que é um caminhão cheinho de imóveis e eletrodomésticos para você. Então, a gente se encontra amanhã lá, tá bom, Daniela? Exatamente, eu espero vocês lá, pessoal de Anápolis. Vamos lá, vamos participar. Tem outros prêmios, vai ter umas brincadeiras no palco com cheques de R$100,00 para a gente sortear também para o pessoal que estiver participando lá. Vai ter muito prêmio lá, né? Exatamente. Daniela, obrigado, viu? Obrigada, viu? Até amanhã, viu? Até amanhã, lá em Anápolis, viu?